Caio, boa tarde pra você. Deixa eu te falar uma coisa, o Carregosa fala uma coisa da assinatura. E aí traz a história desse coronel, que é o cara que teria autorizado provavelmente esse ataque. E principalmente pelo depoimento das pessoas, mesmo com medo, né? É óbvio, a gente sabe do medo das pessoas. E pelo que você tá vendo por aí, um seria o alvo e duas pessoas acabaram morrendo. É o tipo de assinatura de pregação do terror mesmo. A gente fala dois inocentes, mas é o tipo de guerra em que a gente fala assim, é guerra contra outra comunidade, não importa se o cara tá lá, se não é traficante, se é trabalhador, se tava num momento de lazer. E é isso que as testemunhas dizem, porque acaba imperando esse terror, dá essa assinatura de terrorismo, né? Não, com certeza, tá, Isabelle, mas poderia não acreditar que isso poderia ter acontecido na noite de ontem, como foi. E olha só, a polícia apura também se esse coronel, se ele estaria junto com o pessoal do grupo, ou se ele realmente determinou que esses criminosos chegassem ali encapuzados e efetuassem essa onda de terror, atirando a esmo para vários cantos para tentar ferir mais pessoas. A Delegacia de Homicídios da Capital já está investigando esse triplo homicídio. Vai atrás de imagens de câmeras de segurança, quer novas testemunhas para poder ajudar nessa ação. Só que aquela situação, Isabelle, quem mora naquela região e vive essa questão da violência, fica com medo de tentar se expor e acabar virando uma nova vítima dessa violência que acontece ali na região. Muitos, muitas dessas pessoas que estavam ali, frequentam esse local quase toda segunda-feira para esse futebol. O que chama a atenção é que essa violência agora pode mudar aí essas noites de segunda no local. Os corpos do Rony e do Juan já estão aqui no Instituto Médico Legal, como eu contei na reportagem. Só que até agora o corpo do Igor ainda não foi trazido lá do hospital, onde ele deu entrada e acabou morrendo, aqui para o Instituto Médico Legal para passar por exames de perícia. E os familiares apenas do Rony compareceram aqui no hospital até esse exato momento, Isabelle e Benito.